O Salmo do Dia O Salmo de hoje tem como tema a felicidade, semelhante ao Salmo 1, que fala feliz o homem, que trilha os caminhos do Senhor. E a felicidade é fruto desse trilhar os caminhos do Senhor. A felicidade é um dos anseios, ou podemos dizer, é o anseio mais profundo do ser humano. Todos nós desejamos ser felizes. Se alguém for perguntar qual era o país que você quereria morar, haverá sempre quem quer morar neste ou naquele. Se qualquer pergunta que você faça ao ser humano, tem até aqueles que podem gostar de guerra ou gostar de paz. Mas, aqueles que vão para a guerra, e que desejam uma guerra, e aqueles que buscam a paz, tem a meta igual. O desejo e o anseio da felicidade. Nisso todos os homens são iguais. Mas a felicidade tem uma característica. Ela foge daquele que a busca diretamente. As pessoas que mais buscam a felicidade são as pessoas mais infelizes. Hoje o salmista nos aponta o caminho da felicidade. Qual é? Feliz és tu, se temes o Senhor. É tão interessante? A gente acha que ser feliz é ter saúde? Ser feliz é ter um bom emprego? Ser feliz é ter uma boa família? Não. Tudo isso é muito bom. Mas a que dá verdadeira felicidade ao ser humano é o temor do Senhor. E como eu já repeti em vários programas, o que é o temor do Senhor? É estar acompanhado por Ele o dia todo. Tomar consciência. Porque estar acompanhado, Ele sempre está nos acompanhando. Mas o temor do Senhor é alimentado nos corações daqueles que tomam consciência. Se esforçam com a sua mente e o seu coração para fazer com que todo o seu dia seja percebendo essa presença que sempre está conosco. Quando tomamos consciência da presença do Senhor, dificilmente optamos pelo pecado, pelo mal, pelo erro. Porque você sabe que uma boa companhia faz muita diferença na vida de qualquer ser humano. Quando nós estamos juntos com más companhias, em maior ou em menor grau, o nosso coração é atraído pela maldade. Nem que seja com a palavra ou, às vezes, até com o silêncio. Nós concordamos com o mal. E o contrário se dá quando nós estamos em boa companhia. São suscitados pensamentos bons, palavras boas? E qual é a melhor companhia de todas? A companhia do Senhor. Caminhar com Cristo o dia todo. Isso é o temor do Senhor. Feliz é isso se teme-os do Senhor. E a segunda parte, trilha dos seus caminhos. Quais são os caminhos do Senhor? Os seus mandamentos. Então, hoje, temos a receita da felicidade. Temer a Deus. Isto é, andar na companhia do Senhor. E em tudo, obedecer os seus mandamentos. Trilhar os seus caminhos. E assim concluímos, rezando mais uma vez, a primeira estrofe do Salmo 127-128. Feliz és tu se temes o Senhor, e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos, as de viver. Será feliz, tudo irá bem. Amém. 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 Obrigado.